Elas são do meu time, orgulho define, não há subestime Elas são fechamento no campo e na vida sem impedimento A responsa no peito além do sentimento É talento, é luta, amor por inteiro e não pela metade S.I.L. no objetivo, Taylor e Kitty pela igualdade Representam em campo a nossa diversidade No jogo encantam pela garra e vontade Mundão não dá desconto, elas correm em dobro na sagacidade Sempre marcando pontos pela conquista dessa liberdade Aceitação e respeito, elas sabem, fazem direito No fronte não deitam, elas são a causa e efeito Ensinando o sentido real da palavra, empoderamento E o salário, ó, não chega a nem um por cento Deusas merecem monumentos Donas do jogo e do meu coração, me convidem pro seu casamento